A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que institui em Santa Catarina a política pública menstruação sem tabu. De autoria da deputada Ada de Luca, do MDB, a proposta prevê a realização de programas e ações públicas com o objetivo de conscientizar sobre o ciclo menstrual, combater a evasão escolar e também determina o fornecimento de absorventes íntimos a estudantes de escolas públicas. A relatora da proposta na Comissão de Educação foi a deputada Luciane Carminati, do PT, que apresentou parecer favorável com emenda modificativa para ampliar a gama de produtos a serem oferecidos e locais de distribuição. Nós ampliamos o leque de produtos, então não é somente o absorvente, mas tem outros como coletores. Hoje existe uma variedade, uma diversidade de produtos íntimos que estão à disposição e que precisam ser incluídos também de acordo com a realidade e com a necessidade de cada pessoa. E também os locais, porque não são só escolas públicas estaduais, mas as unidades básicas de saúde também poderão ter esse absorvente ou esse produto, melhor dizendo, para que se possibilite o maior número possível de acesso a esse direito, que é o direito, sim, à higiene e também às condições de uso pessoal para que se tenha uma vida, digamos, normal. Na mesma reunião, a comissão aprovou o projeto de lei que autoriza a Secretaria de Estado da Educação a receber projetos de engenharia em doação para a realização de reformas e obras em escolas públicas e o projeto de lei que restringe os critérios de concessão de honrarias, comendas e condecorações no âmbito da administração pública estadual. Também foi aprovado pelo colegiado um requerimento convidando o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, a participar de uma reunião da comissão para discutir a proposta de municipalização do ensino fundamental no Estado. O encontro ainda não tem data definida. O encontro ainda não tem data definida.